Bom, eu sei que vocês estavam com saudades e muita gente perguntou se eu tava no guerra ou não, me mandaram muitas mensagens achando que eu tinha sido expulso do guerra. Não, não, estou aqui no guerra, eu não participei no primeiro episódio porque ontem era meu aniversário e eu resolvi ficar com a minha família, meus primos dormirem em casa e etc. Essa aqui é a Ada do Drogue Fog, então é uma Ada que eu já conheço, uma Ada que eu já ganhei em algum guerra inclusive, então pode ser que eu me saia bem. O ruim é que eu peguei uma família horrível, eu tô com a família Kochu e essa família é da fraqueza, então pra matar Oni vai ser muito difícil e o ruim também é que eu tô um episódio atrás, tá ligado? Todo mundo já tá no episódio 2 e esse daqui é o meu episódio 1, então, bom, praticamente, é, é isso, velho, praticamente vai ser um pouco difícil pra mim, mas não tem problema não, eu dou meu jeito, tá ligado? Eu acho que eu dou algum jeito, eu saio da vila, fico um pouco off e quando eu conseguir minha respiração e eu venho pro PVP, eu tenho 90% de certeza que eu vou conseguir minha respiração no episódio de hoje. Até porque é muito, 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 muito fácil pegar a respiração em um episódio só, eu não sei se eu vou conseguir, tipo, abrir as formas e etc, mas a minha respiração eu vou conseguir escolher. Eu tô querendo pegar a da pedra ou, sei lá, tipo, a do fogo, alguma respiração assim que seja um pouco fácil de se usar, então tá bem tranqs e é praticamente isso, rapaziada. Bom, vou abrir aqui as minhas luck, o problema é que, bom, o servidor tá meio lagado, é que, mano, Adam de Kimetsu, galera, vai mandar bem a real, não curto muito Guerra de Kimetsu não, mano, porque as Adam de Kimetsu, 90% são lagadas, galera, assim, 90% das Adam de Kimetsu são todas lagadas. Eu peguei, só lagou aqui, mas eu acho que já deslagou e eu peguei algumas maçãs. Tá, já, já, eu vejo aqui, vamos abrir o resto, porque eu tô com medo de lagar. Caraca, foi o que eu falei, mano, Kimetsu é muito lagado, velho, é muito, tá, deixa eu pegar aqui os Dima, tá bom? Ah, peguei 9 maçãs só, é da normal, mas serve. Pô, não foi, é, não consegui, ah, é, não consegui capo, mas serve. Bom, agora eu vou ter que esperar ficar de noite, galera, isso que é ruim, porque eu só vou encontrar a Oni de noite, talvez eu encontre fora da vila, galera. Talvez fora da vila eu possa acabar encontrando algum Oni, tá ligado? Porém, na vila, assim, de dia, eu acho que vai ser muito difícil de eu conseguir encontrar algum Oni, muito, muito, muito difícil mesmo. Bom, então eu vou em busca aqui de, eu vou deixar algumas coisas aqui no Ender Chest, como comida, porque provavelmente eu vou morrer uma vez e eu não vou querer morrer, vou deixar isso aqui também. E eu vou deixar alguns minérios, essas armaduras aqui, porque, bom, talvez eu morra e perca isso, né, mas o que eu vou fazer também? Vou usar minha Elytra, porque eu não vou ficar procurando Oni correndo um peito louco, até porque minha família é horrível. Depois eu tenho que pegar calcita pra conseguir trocar minha família, mas eu vou dar um jeito. Ah, aqui já tem, ah, entendi, então. Iorite? Interessante, Iorite aqui, hein? Tem o Iorite aqui, só que eu acho que eu não vou começar com a do Sol, não, galera. A do Sol é muito difícil, mano, talvez eu comece com uma mais fácil. É, se bem que a da Lua seria perfeito, velho. Ah, e atualizou essa Adam, acho que agora nessa nova atualização tem como virar um Oni, né, galera? Pô, pode ser bem interessante acabar virando um Oni, né? Mano, vocês comentam aí como faz pra virar um Oni. Pode ser bem, 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 bem interessante mesmo. Meu, estou preso. Socorro. Ah, não vou falar com você só por falar mesmo, tá ligado? Não vou falar só por falar mesmo? Isso. Tá. Cinco Demon Horn. Só por falar, mas talvez eu vejo outro, tá ligado? Eu tava querendo a da Pedra, galera. A da Pedra ia ser bem interessante de usar, mano. Respiração da Pedra, eu acho que é a que eu mais quero usar, tá ligado? É uma respiração nova, é uma respiração que eu já testei, e é uma respiração que eu uso bem, tá ligado? Respiração da Brasa! Carninha tostada! Então pode ser um pouco interessante pra mim usar a da Pedra. Cara, eu posso tentar derrotar um Kokushibo, eu não sei se ele dropa os chifres de Oni, mas eu acho que não, tá ligado? Mas poderia ser uma boa tentar derrotar um Kokushibo. Tá, aqui não vai ter nada também, né, véi? O esquema vai ser eu esperar ficar de noite e entrar em uma caverna, mano. Vai ser os únicos lugares onde eu vou achar a Oni, caverna ou de noite. Esse vai ser o problema, tá ligado? Porque o problema é que de noite o PP fica On, mas eu acho que ninguém vai lutar comigo, não. Então, até porque o Ine já avisou que eu não tenho respiração e eu tô começando agora, tá ligado? Então, bom, espero que eles tenham essa paciência comigo. Eu tô um dia off. Então pode ser que no episódio de hoje seja um episódio mais de estratégia, até porque em Kimetsu você precisa de uma estratégia, tá ligado? Então talvez o episódio de hoje pode ser um episódio mais de estratégia, e no segundo eu vou pro full PVP, tá ligado? Aí no segundo eu posso usar um PVP e etc. E ver se vocês vão querer um, tipo, um episódio só de PVP. Mas isso daqui eu acho que eu vou ver as estratégias, vou ver qual respiração eu consigo pegar, vou ver o que eu consigo fazer e etc. Mano, aqui tem uma caverna. Pode ser que tenha Oni aqui, mas eu não tenho nada de vida, eu não tenho bloco, eu não tenho nada. Eu acho que pra eu ir nessa caverna, eu vou pegar pelo menos alguns blocos, tá ligado? Se eu pegar alguns blocos aqui, talvez eu consiga me defender. Se tiver Oni, né? Porque pode ser que não tenha Oni, tá de dia. Mas vamos lá. É, tem alguns. Ui, eu tô tomando dando o quê? Tem alguns. Tem alguns. Tem um aqui que tá bem doido. Tem um aqui que tá muito doido. Beleza, derrotei ele. Ah, peguei aqui. Nice. Uh. Isso. Como assim? Ah. Nossa, tem alguns Onis aqui. Tá. Eles são bem fortes. Eles são bem fortes. Tá, derrotei. Tá. Tá, eu acho que eu consigo derrotar todos, se pá. Tá, se pá, eu consigo derrotar todos, galera. Talvez eu consiga derrotar todos. Talvez, talvez. Na real, acho que eu não consigo, não. Acho que... Consegui? Derrotei todos? Derrotei todos. Eu tô tomando o quê? Eu fui envenenado. Galera, eu fui envenenado. Tem impressão minha? Se eu ficar segurando assim... Eu acho que eu ativo alguma coisa. Foi só impressão minha. Tava soltando os bagulhos rosa. Eu sou da família da Shinobu, galera. Minha personagem favorita de Kimetsu. Sim, mano. Minha personagem favorita de Kimetsu é a Shinobu, tá? Tem ali o Zé. Ó, vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora eu falo ali com o Zé de novo. Vamos lá falar com o Zé. Venha, venha, Zé. Venha, Zé. É você mesmo que eu quero falar. Vamos lá. Um Goku. Você mesmo. Tá. Flame Style. Beleza, vai logo. Uh, nice. Tá, consegui pegar isso daqui. Tá, talvez. Eu não sei se eu uso agora, galera. Eu não sei se eu uso agora. Vai mandar bem a real. Mas eu não sei se eu uso agora. O que eu acho que eu vou fazer? Eu tô com pouquíssima vida. Tô com pouquíssima vida. Vou ver se eu entro numa casa. Tá. Ah, ali tem... Ali tem... O da do vento, né, mano? O do vento pode ser bem melhor do que a de fogo, cara. Vamos ver se eu consigo pegar a do vento aqui. Eu vou acumular respiração, mano. Ah, quero falar com você. E você calma vazia? Por que você não tá falando comigo? Será que é porque eu já falei com o seu Goku? Não, com o Ringo Cu? Fala comigo. Ele não tá falando comigo. What? Se for isso, eu posso ter me lascado. Nossa, já tá nascendo um monte de Oni aqui. Vou esperar me regenerar um pouco. Já sei até o que eu vou fazer. Vou pôr em vida, tá ligado? E... Depois eu vejo o que eu faço, tá? Tô aqui. Vou ficar em um lugar que seja... Bom, esse lugar aqui é nice. Vou pôr em vida. Ah, é sério isso? Tá. Já sei usar isso aqui, vai. Tá, vou ver se eu acho outro caçador de Oni aqui. Pra ver se eu tenho que ser só o Rengoku ou não. Tá ligado? Mas a minha vida já tá uma inhaca, rapaziada. Tava uma inhaca, né? Porque o pai é muito monstro. Pô, tropa, eu não tô achando nenhum, mano. Será que eu vou ter que aprender só do Rengoku mesmo? Nossa, todo mundo pegando katana, velho. Pô, tô andando faz um tempo aqui na floresta. Eu não acho ninguém, eu não acho um ninho, eu não acho nada, mano. Eu já tô quase usando essa daqui mesmo, a do fogo. Ah, você mesmo. É você que eu queria. Mano, esse pau eu vou ter que abrir a ideia do fogo. Nossa, quer ver? É. Nossa, fui falar com... Nossa, eu me lasquei, galera. Fui falar com esse louco e me lasquei. Mas eu queria muito você, mano. Putz, resetar a respiração é mó tenso, galera. Ah, vou ficar com a do fogo. Depois eu uso a da pedra. Eu queria mesmo da pedra, mano. Nossa, do fogo é tenso. Nossa, pra respirar... Nossa, pra resetar a respiração. Nossa, precisa de calcita, mano. Agora, isso aqui é minerando o Nanak Block, um ou outro. Tá, mas vamos lá. Loot Style. Não, eu não vou... Eu não vou parar isso daqui ainda, não. Porque eu não tenho nem a minha... Não. Não tenho nem a minha nishirinha ainda. Vamos lá. Fight Style. Katana. Kinokos. Vou pegar esse. Aê, moleque. Quarte. Pronto. Não tô igual a rapaziada, mano. Tô com uma foice. Vamos pegar aqui. Não. Eu vou... Vou par em vida, mano. E o resto em vida. Nossa, só deu pra poupar um, velho. Meu Deus. Mas, bom. Tem speed. Esse daqui dá 6 de dano. Não dá nada de dano, galera. Não dá nada de dano. Mas, já tem uma forma? Já tem uma forma. Nice. Nice. Ficou vermelho. Já tem uma forma. Nossa, mano. Nunca vi árvore assim, velho. Ai. Ai, que susto. Nossa, que susto. Meu Deus. Que susto. Nossa. Mano, tinha um Oni por aqui, velho. Mas, não tem mais. Meu Deus do céu, mano. Era só um mesmo, rapaziada. Caraca, mano. Que susto, velho. Agora, Kurtobi foi um mega susto, galera. Foi, literalmente, um mega susto. Nossa, olha o tanto de Oni que tem aqui. Nossa. Tem bastante Oni aqui. Tá. Nossa, os Onis, eles estão muito rápido aqui, velho. Tá. Eu vou upar primeiro em... Vou upar tudo em vida, galera. Primeiramente. Boa. Nossa, tô quase morrendo. Uh, nice. Meu Deus. É por isso que eu tenho que upar em vida. Nossa, upar em vida. Depois eu tenho que upar em força, porque... A tropa tá tenso, mano. Mano, eu acho que eu me perdi. Eu cheguei no final do mapa. Meu Deus do céu. O Crazy Zoro está de volta. Eu me perdi. Tô no final do mapa, rapaziada. Mano, eu queria saber como eu tenho a proeza de sempre fazer isso. Galera, eu acho que eu achei uma... Uh, tá de dia. E os Onis estão todos pegando fogo. Se pá, agora é a hora de eu derrotar todos eles, mano. Eles já estão tomando dano. Agora é a hora. Caraca, mas... Calma, tem que tomar cuidado pra eu não morrer. Nossa, tomar muito cuidado pra eu não morrer. Nossa, agora é a hora. Ai. Eu vou morrer, se pá. Eu tô envenenado. Uh, quase morri. Nossa Senhora. É muitos, é muitos. É muitos Onis. São muitos, são muitos, são muitos. São muitos Onis. Boa. São muitos Onis. Mas... Toma! Já era. Sério. São muitos Onis, mas eu sou um caçador de Oni, mano. Eu fui feito pra derrotar o Oni, velho. Caraca. Meu Deus, tem mais. Meu Deus, tem mais. Nossa, essa lá daqui é o perfeito, galera. Meu Deus do céu. São muitos. Eu achei a Farms. Eu achei a Farms. Nossa. Beleza. Foi. Foi. Nossa. Eu já derrotei quantos Onis aqui? Treze. Nossa. Achei que tinha sido mais, velho. Nossa. Eu não sei o que eles estão falando ali, não. Ai. Tô quase morrendo. Foi. Nossa. Agora é porque eu morro. Vou morrer, esse pá. Nossa. Tô quase morri. Ai. Pronto. Meu Deus. Meu Deus. Nossa. Achei que eu ia morrer, velho. Caraca, mano. Esse pá eu vou minerar, hein. Nossa. Eu vou minerar pra ir atrás de calcita esse pá, mano. Aqui não tem mais, não, né. É. Não tem mais, não. Amém. Amém. Caraca. É. Não tem mais, não. Nossa. Ainda bem. O total eu derrotei 15 Onis, mano. Caraca. Não. Foi bastante, velho. Bastante unir, velho. Foi bastante unir, velho. Nossa. Caraca, velho. Foi bastante. Ó. Vou upar na minha vida. Aí. Minha vida tá no máximo. Vou upar mais um. Ai, cara. Difícil. Mas eu vou upar só um aqui na minha Speed, galera. Long Capacity também é bom, né. Eu acho que eu vou colocar um na Long Capacity e o outro na Speed. É. Pronto. Agora na Speed. Pronto, galera. Agora sim tá de boa, velho. Meu Deus do céu, mano. Nossa. Agora sim eu tô começando a virar aqui um Caçador de Onis, velho. Tá. Poxa, mano. O negócio tá complicado, velho. Mano. Só que eu não sei voltar pro spawn. Se pá, vou ter que esperar o PP ficar off. Pra, bom. Ir de base e nascer lá na vila, velho. Eu encontrei uma coisa aqui muito doida, mano. Literalmente muito doida. Quero saber o que que é isso. Tá. Eu literalmente não faço ideia do que que seja isso. Mas é interessante. Oxe. Não sei onde eu tô. Caraca, que Que doideira Bom, galera Agora eu realmente não sei onde eu tô Eu tô no meio do mar Que doideira, cara Bom, como eu não sei onde eu tô Eu vou encerrar o vídeo por aqui Vocês comentam se vocês querem Que eu continue Com a respiração do sol Com a respiração do fogo Vocês querem que eu já mude no próximo episódio Que eu vou minerar agora E que eu troque pela respiração da pedra O que vocês acham? Bom, comenta aí Que é o que eu vou fazer no próximo episódio E que eu vou fazer no próximo episódio